Então esse é o nosso peixe branquinho, nossa fechada hoje é com branquinho e você vai ver como é que eu vou deixar ele mais cremoso, não vai ficar com peixe aguado, vamos usar agora, temperar logo rápido, estou usando corante ou colorau, depende da região, não sei como vocês chamam, mas na minha é corante, tempero sempre a gosto, sal a gosto, pimenta do reino, também, agora vamos dar uma, o tempero seco pega aqui, ele vai ficar um pedacinho de açúcar marinado aqui, agora em seguida a gente vai levar ao fogo, Vamos colocar uma cebola, pimentão, bem pimentão, um tomate todo, pimenta do cheiro, duas pimentas de cheiro a gosto, se você quiser botar que tiver menino, não bote, e no final vamos botar um coentro, para dar um toque final, Aqui já está preparado, já está compondo por fogo, vou deixar aí para cozinhar, colocar um fio de óleo, E vamos jogar no nosso peixe branquinho, vamos deixar ele cozinhando aqui, na própria água, daqui a pouco eu completo mais um pouquinho, Para não ficar com muito aguado, vamos deixar ele um pedacinho, só assim, não mexer muito, ele tem a carne mole, deixa só, Fechada de branquinho, hoje no canal, Nosso peixe já está cozinhando aí, agora eu vou completar com um pouco de água, até cobrir aqui, O cheiro cozinhando na água dele, Então vamos botar água de mais, Daqui a pouco a gente vai colocar, conferir o sal, E vamos colocar maisena, Engrossadinha nesse caldo, E o leite de coco para terminar, Você vai dissolver a maisena, Bota na vasilha, bota a maisena, vai dissolver com água, Para não empelotar, E coloca na sua peixada, Para dar uma engrossada nela, Para não ficar aquela peixada aguada, Então aqui é o segredozinho, Que a gente está usando maisena, Para dar uma engrossada no seu caldo, Mas também fica a opção, Aqui já está fervendo, Bora botar a nossa maisena aí, Que a gente misturou ali, Dissolveu, Vou botar a maisena para engrossar, Você vê que está bem grosso, E vou botar um fio, De azeite de dendê, Para dar um gosto especial a essa peixada, Então aqui é o resultado da nossa peixada, Como eu disse, ficou o caldo grosso, Carro da maisena, Bota um pouco a maisena, Porque senão você engrossa demais, Aqui é o nosso peixe, E tem que ter cuidado, Que esse tipo de peixe é muito mole, É de mancha, Mas espero que tenham gostado, Valeu, Até no próximo vídeo, Fui, Mas se inscreve no nosso canal, Um grande abraço a todos, Valeu, E aí, 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 Obrigado.